Essa terra de tantas belezas anda perdindo decência Chega de tanta roubalheira, chega de incompetência Com um estado mais forte, a gente pode sonhar Meu Rio Grande do Norte, eu nasci pra te amar Sou grande, sou forte, sou bom essa terra, eu sou forte igual Tô com o Fábio pra valer, vamos juntos eu e você Com mais empatia, sensibilidade, capacidade pra gente crescer Com mais empatia, sensibilidade, capacidade pro nosso RN avançar e crescer Tô dando uma boa semente, eu quero ver germinar Um futuro de paz e progresso com as pessoas em primeiro lugar Pra cuidar das famílias e não de um partido, tem que saber governar Por isso agora está decidindo, é Fábio pra gente voltar a acreditar Por isso agora está decidindo, é com o Fábio que eu vou caminhar Tô com o Fábio pra valer, vamos juntos eu e você Com mais empatia, sensibilidade, capacidade pra gente crescer Com mais empatia, sensibilidade, capacidade pro nosso RN avançar e crescer Tô com o Fábio